Bom dia, meu café da manhã chegou no quarto. Bom, ontem a gente chegou aqui de noite, né? Não deu pra ver o hotel. Ai, que coisa linda! Gente, nossa, que paz esse lugar. Caramba! Ah, agora sim eu fiz cabelo e posso começar o meu vlog oficialmente. Estamos aqui no meu quarto. Obrigada, Guzman, Luísa Ferraz. E agora vamos começar a nossa experiência The Beauty Box Viaja Parte 2. Tô muito feliz que foi demais a primeira viagem que a gente fez. Então agora estamos aqui com a Dior. Estamos aqui na Provence, na França. Vamos fazer agora hoje uma experiência de perfume. E eu vou contando o resto ao longo dos dias, pra não perder a graça. Bom, gostei. A taurina gosta o quê? Quando a viagem já começa com o almoço. Então esse lugar é super fofo. Olha a cidadezinha. Ai, é muito fofo aqui essa região, né? Grazinha, olha a senhorinha com o cachorrinho. Vamos então fazer a contextualização dessa viagem. Vocês lembram que eu vim com a The Beauty Box. Foi em dezembro que a gente fez a viagem. No ano passado, que foi a Tássia, a Camila, o Cadu e eu. E aí, a viagem, acho que foi um sucesso, porque rolou a segunda leva, que está sendo agora, com a Dior. E assim, a nossa programação está um bafo. A gente vai fazer coisas incríveis. A gente vai encontrar com pessoas, por exemplo, tá? Uma palhinha. Agora, depois estamos aqui, a gente vai encontrar com o François Demachy, que é o perfumista da Dior. Tipo assim, ele está aqui, a gente veio só para a gente. Uma procura. Desculpa, gente, eu estava fazendo o meu... Foi mal, galera. Estava concentrado, entendeu? E olha só que mais. Além do nosso grupo de influencers, temos nessa viagem também, duas clientes VIPs da The Beauty Box. Olá. Contem aí, gente, como que vocês vieram parar aqui? O que que vocês compraram? A gente comprou o Dior. Muitos, muitos. Muitos produtos do Dior. E aí vieram. Viemos, fomos escolhidas. Gente, achei maravilhoso isso. Para vocês vai ser, tipo assim, uma experiência muito incrível. E principalmente estar do lado de vocês, que somos só. Ai, eu tratei ela para falar isso. Mas agora contem, quais são os produtos favoritos da Dior de vocês? O meu é base. Base, qual? Base, corretivo. Ai, eu adoro os produtos de cuidados com a pele da Dior. Acho fantástico. Boa. E vocês já passaram o perfume novo que a gente vai conhecer hoje? Nossa, ganhei. Estava no quarto e já passei. É, o Joy. Vai bombar esse Joy, né? Vai, muito bom. A ring light europeia está ótima. É cinco para um essa ring light. Estou aqui apresentando o grupo dessa viagem. Ai, já me apresentei corretamente. Eu sou assim mesmo. É. A outra integrante dessa viagem, Silvia. Oi. Dá oi aqui, Silvia Pras. Toda sombrinha aqui, curtindo o visual. Maravilhoso. A Silvia é uma pessoa, o quê? Precavida, que veio de chapéu. Chapéu, lógico. Arrasou. E também, Tássia Sbeck. Nós duas da formação original. Já ir caprichando nos looks. Luísa também veio para fazer fotos bonitas da gente e valorizar todo esse conteúdo. A gente chegou aqui na Fontaine Parfumé, que é tipo o escritório do François Desmachis. É onde ele divide o tempo dele entre aqui e Paris. Olha o Fançois vindo aí. Ele foi recepcionado por muitos celulares. Vamos ver o que eu posso falar. Isso aqui tem mais de 20 tipos diferentes de hortelã e menta. Olha que loucura. Isso é o que a gente pode chamar de um escritório bucólico, né? Ele vem aqui para conversar com os fornecedores, ver como andam as plantações, como anda a matéria-prima, como dá uma inspirada, tem surtos criativos. Eu também acho que teria se eu trabalhasse aqui nesse lugar. Gente, aqui é o laboratório. Vocês não sabem como é perfumado. Cada sala é um... Olha o lustre. Eu vou fazer isso na minha casa o dia que eu reformar uma casa. Ela vai ser assim, vocês vão ver, vocês vão lembrar. Vocês que me fazem ter que ir nessa taquinha de emoção para abrir a linha telefônica da região que ele tinha que trabalhar quando ele estava aqui. Olha o número do telefone. Um. O chuveiro, olha, ele é tipo escondido atrás dessa porta. Gente, isso que é dia de botê de respeito, tá? O Christian Tchou já sabia que um dia de botê merece, exige um ambiente de coisa. Pequena mudança. Quer dizer, no caso eu não mudei de look. Eu só coloquei o casaco. Estamos no aeroporto e vamos voltar até Paris. Que amanhã vai ter a experiência de skincare e a experiência de maquiagem. Gente, foi muito legal o dia hoje. Eu não consigo parar de pensar nisso. Chegamos aqui no Plaza Tenet. Ups. E temos muitos itens. Ai, os batons novos! Bom, eu vou dormir, que eu tô precisando. Mas antes, né? Não dá pra não viver o momento Cary Bradshaw! Gente, que lindo, né? Eu nunca tinha ficado no Plaza Tenet. Olha que emoção. A gente vive nessa vida sempre apreciando as coisas que a gente nunca fez e se empolgando com coisas que a gente nunca fez. Eu já vim pra Paris tantas vezes nessa minha vida, que é uma coisa que eu fico muito feliz, inclusive porque eu amo essa cidade. Mas eu nunca tinha ficado aqui. Então eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais de estar aqui nesse quarto com essa torre de vista. Maravilhoso, não posso esperar pra acordar amanhã. Vou pôr um despertador pra quando bater meia-noite, que ela vai piscar e eu vou vir aqui ver. Bom dia! Chegando aqui, sendo recepcionada pela melhor hostess Marcela Trinquese. Foi bom seu tratamento? Seu sonho. Tá muito glowy e eu ganhei nota boa que minha pele tá o quê? Ai, que show! Vou meia-noite a zero porque eu tô envelhecida depois desses dias de fashion week. Mas é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo? Gente, eu já vim nesse spa uma vez e eu lembro que me marcou muito essa cama. Que não é uma maca de massagem, sabe? É uma cama mesmo. Olha esse edredom. Que gordo! E eu vou fazer um Soin Capture Youth. Pra ficar jovem, que eu tô precisando porque minha pele já tá um pouco cansada de tantas alegrias e emoções. Então a gente vai usar essa que é a linha da Dior. Que você pode customizar. Tem a base, né? O creme base. Não é uma base, é o tipo creme, tipo base. E aí você pode customizar com os boosters. Então cada um faz uma coisa. Esse faz o plump, esse faz o glow. Esse é pra matificar, esse é do lift. E esse é pra suavizar vermelhidão. É muito legal. Nossa! Bem melhor agora. Olha o glow. Ela falou... Ela tem uma maquininha que mede, né? O que a sua pele tá precisando. Ela falou que a minha tava boa de eclá e imperfeições. Mas que tava precisando de hidratação. Então ela usou o Plump Filler, que é este aqui. E ela também faz um esfoliante, uma máscara. Muitas coisas pra você ficar bela. Bonjour! Temos aqui um pouquinho todo o Dior. É o máximo. Isso aqui que eu tô é uma calça que parece uma saia. A gente tá aqui chegando pra almoçar no Messier Bleu. Com o chefe da pesquisa do skincare da Dior. Eu falei, eu quero sentar do lado dele pra ficar falando a conversa nerd da Ciência e Tecnologia. Gente, a gente almoçou com o Eduard. E foi maravilhoso. Por isso eu sentei do lado dele. A melhor amiga dele. Fiquei fazendo todas as perguntas nerdando, né? Nerdei muito. Você fala, gente, ele é cientista. Mas será que ele quer responder isso? Mas a Vicky quer saber. Porque assim, tem tanta pesquisa nova hoje em dia. Que tem coisas que estão caindo por terra, né? Um pouco. Eu falo assim, ah não. Não era bem assim. Não. Ah, sabe que o ovo é amigo? O ovo faz mal. Isso! Exato. O protetor não entrou nessa do ovo. O protetor não entrou. O protetor realmente. Ele fala assim, se tem uma coisa que você pode fazer pela sua pele. Ele é passar protetor todo dia. Ele falou que, por exemplo, não precisaria de um protetor 50. Porque o 50 FPS é o que mede o UVB. Que é o raio que queima, né? O UVB burning. O UVA aging. O UVA é o raio do mal. Que é aquele que você não vê. Então, tipo assim, o dia que tá nublado, você fala, ah, ah. Outra coisa, a luz azul do celular, tela, é real também. Tem muito produto sendo desenvolvido. É, tá maravilhosa. Mas tá o quê? Aiding e burning. Tá UVA, UVB agora aqui rolando. E a luz azul é real também. Não só pra pele, mas pro olho. E tá tendo, eles já estão vendo muito indício disso. Porque tá tendo mais catarata. As pessoas estão ficando com catarata mais cedo. Porque o que dá, é, na verdade, você tem que pôr um fio. Filtro contra a luz azul. Na lente. Na lente, tipo óculos de leitura. Aí você põe o filtro. Sabe aquela coisa que você faz? Você acorda no escuro ainda, pega o celular e fica. O celular aqui, ó. É ruim pro olho e é ruim pra pele. Então não pode. Aí a gente falou também de poluição. Que é um fato também, que é realmente uma preocupação real. A interação das partículas de poluição. Quando elas caem na pele, né? Deposita. Tá no ar, bum, caiu. Como o sol amplifica a coisa do radical livre. Que é o que acelera o processo de desenvolvimento da pele. E olha que maravilhosa essa analogia que ele fez. Que eu amei. Pra entender a coisa do protetor solar e do sol na pele. Ele falou, se você deixa, por exemplo, uma poltrona de couro, um pedaço no sol, um pedaço que não bate sol. Dá pra ver. Porque a parte do couro que tá no sol, ela fica ressecada, ela craquela, rasga às vezes. E a parte que não tá, é como se tivesse nova. Então, gente, é isso que acontece na nossa carinha. Aí a gente também falou de dinossauro. Porque ele ama dinossauro e eu também. Mas isso já infelizmente era no fim do almoço. Não deu pra evoluir o tema do dinossauro, infelizmente. Olá, mundo. Pega a ponte. Depois de almoçar no Messier Bleu, que é ali, a gente vem pra dar uma rodadinha e eu sou mesmo. Dá uma rodadinha. Chegando aqui no escritório da Diogo, tá tendo uma reunião. Falava assim. O Peter Philips tá esperando a gente. Oi, Peter. Oi, Deus do céu. Eu vou fazer um rosewood, um beijo ou um rosewood, dependendo do skin tone. Esse é o mais clássico, talvez. Ah, ok. O que mais mulheres. Talvez você tenha que pique o sol que vai com todos. O mais fácil. O mais de Marcela. O mais de casa. Mas então ela pode ter quatro lipsticks e um para mudar a cor. Então eu vou pegar a cor, uma bonita cor, uma bonita cor, uma bonita cor, uma bonita e fresca. Então é muito bom. Oh, eu gosto. Eu gosto. Ah, ok, bom. Como uma bonita feliz para o verão brasileiro. Com duas rosas, um novo. E talvez algo dramático. Sim. Sim, talvez. Eu diria, deixa eu pegar uma das duas rosas. Ok, ela pode pegar. Essa é uma cor para mim. Ok. Eu sei, eu gosto dessa forma de pensar. E um de Rosewood. Você já tem seis. Mas eu não sei. Não sei. Mas é ok. É ok. Dependendo se ela quiser highlight ou ombre, ela pode pegar um branco ou um branco. Ah, ok. Perfeito. Então é sete. Mas então ela vai ter seis, mais todas as combinações que ela pode fazer. Sim, sem. Sem. Vamos ver. Então se você pegar um pouco de branco. Ele vai mostrar esses que mudam a cor. Olha, tá verificou essa cor. Com um branco. Que muda a cor. Ele vai fazer uma história. E você pode adaptar o seu color. Ah, gente. Isso é muito legal. E se você pegar um pouco do branco. Total painter. Você pode fazer um ombre. Uhum. With the brush is better, right? Yeah. With the fingers, you see? Uhum. And you get a nice... Yes. You can adapt your colors, change your colors, make a highlight. E você pode ir para o quarto. E você pode ir para o quarto. E eu vou sentar e fazer um recap de tudo. Porque hoje foi um dia realmente com muitas coisas emocionantíssimas. Meu, que diamara que foi ontem e que diamara que foi hoje. The Beauty Box e Dior estão de parabéns. Ontem foi a experiência dos perfumes. Hoje a gente acordou com um maravilhoso tratamento facial. Que deixou a pele feliz. E com um glow mara. Depois a gente foi almoçar com o Eduard. Que eu já contei, né? Das coisas que ele contou no almoço. Que a gente ficou conversando. Foi muito legal. Ah, e uma coisa muito interessante que ele falou. É que muito da tecnologia hoje na medicina. E acaba que isso depois, né? Medicina, farmacêutica, cosméticos. Acaba que tudo está um pouco interligado. Vai ser que se pode falar assim. Muitas das inovações não estão vindo da tecnologia de moléculas e ingredientes propriamente dito. Mas da computação. Então assim, a gente vai ver agora muita inovação. E outra coisa que ele falou muito interessante também. É que as asiáticas foram responsáveis por esse mega boom. Da rotina super detalhada de 12, 14 etapas, etc. Eu já tinha conversado recentemente. Recentemente eu tive algumas viagens com meninas da Ásia. E eu perguntei tipo, ah, você faz a rotina delas? Não, não tenho tempo para isso. Tipo, não tenho tempo para isso. E ele falou justamente que uma coisa que eles estão vendo de mudança é que as próprias asiáticas mais novas, mas não por serem mais novas, mas por ser um novo mundo, né? O que elas vivem diferente do que das pessoas que fizeram isso um tempo atrás. Mas já não tem mais esse tempo para se dedicar, sei lá, uma hora, duas horas fazendo a rotina de cuidado. Então eles estão agora mudando o foco de pesquisa, desenvolvimento e tal, para produtos que sejam, que acumulem mais de uma função. Mas não é acumular mais de uma função da maneira que a gente tem, por exemplo, no que já existe no mercado. É uma coisa nova. Então eu achei muito interessante, né? Porque é uma evolução, assim, uma coisa diferente, mas um pouco mais multifuncional, mas, enfim, que vai ser muito tecnológica. Aí a gente saiu de lá e foi encontrar com o Peter Phillips. Gente, agora vamos só, né, fazer aqui um pequeno, uma análise. Eu ainda sou, tipo, né, eu tenho bastante oportunidade de encontrar pessoas incríveis, né, os porta-vozes das marcas e tal. Mas, assim, o que eu fiquei mais impressionada dessa viagem foi que ontem a gente passou, sei lá quanto tempo a gente passou, com o François Demachie, que é o perfumista da Dior. Assim, a gente lá no jardim, passeando com ele, fazendo tour, ele levou a gente no escritório, tipo, migos, migos. E só o nosso grupo, assim, uma coisa muito exclusiva mesmo. Hoje a gente almoçou com o Eduard, que é o diretor de comunicação científica e de sustentabilidade da Dior Skincare. E depois de lá a gente saiu e foi encontrar o Peter Phillips, que é o diretor criativo de maquiagem da Dior. Que, assim, eu sei como é difícil essas pessoas terem tempo pra, né, encontrar com o grupo de jornalistas, de influencers. Então, e não é que a gente teve um, a gente teve os três, né, muito incrível isso. Eu tô realmente me sentindo muito prestigiada. E, assim, realmente foi uma experiência muito legal porque, normalmente, quando eu encontro com essas pessoas, é numa situação de uma entrevista, uma coisa um pouco mais formal, que você, né, tá lá, você tem um tempo. Então, é uma coisa um pouco mais, é diferente de você, assim, sentar pra almoçar, ficar conversando, né. Mesmo com o Peter, que foi um formato um pouco mais de entrevista coletiva, assim, que eu já fiz várias vezes. Mas foi uma coisa muito, tipo, liriri, né. Então, foi demais. Foi muito, muito, muito legal. Bom, com o Peter, o foco do nosso encontro era o lançamento do Ultra Rouge, que é o novo batom da Dior. Olha que fofo que tá o press kit. Muito lindo. Bom, esse batom é realmente incrível, a começar pela embalagem vermelha. E aí, eu vou contar pra vocês os insiders que a gente aprendeu hoje, que o Peter contou pra gente. Por exemplo, tá, essa embalagem vermelha é uma coisa que ele queria fazer desde que ele chegou na Dior há quatro anos. Mas, quando ele entrou e deu a ideia de mexer nessa embalagem clássica do Jean Rouge, falou que era intocável, que era impossível, que não podia fazer nada. Aí, ele começou a plantar uma semente aqui e outra ali. Ele pegou aquele, o creme abricot, que é um de cutícula, que é maravilhoso, que é sempre branco. Aí, ele fez vermelho, começou meio que assim e daí conseguiu. Então, isso já é uma coisa bem legal que a gente aprendeu hoje. E aí, a fórmula dele, esse é o 999, que é a cor mais clássica, o vermelho clássico da Dior. Eu passei o batom lá, bem rapidinho, tipo, não passei direitinho e tal. E bebi oito litros de chá, tomei Redoxon, comi um chocolatinho e ele tava assim, intacto e muito confortável. Bom, o Peter contou que ele demorou dois anos e meio pra desenvolver esse batom ultra rouge. E, basicamente, a ideia é ele ser o batom ultra em tudo. Então, ele é ultra pigmentado, ultra confortável, ultra longa duração. E era uma coisa muito difícil você ter isso tudo num batom só. Porque, normalmente, você tem uma coisa e não tem a outra. Ou as cores que você quer fazer não ficam boas com a fórmula. Então, foram muitos anos de desenvolvimento, mas rolou. E, realmente, ele é mara. Porque ele é muito fácil de passar. Quando você passa, ele parece um batom cremoso, assim, tranks. Mas ele dá a cor, tipo, de primeira. Ele não é mate, mate, mate. Eu até perguntei pro Peter se ele tava vendo as pessoas querendo sair um pouco do mate. Tão mate. E... Porque eu tô vendo um pouco esse movimento e eu quero saber a opinião dele. Ele falou que, realmente, como tudo, né? Quando a gente satura, né? Então, tudo, de repente, tem que ser mate. Mas, de repente, você fala... Tá, agora eu tô com vontade de um brilhinho. Então, esse aqui não é que ele tem brilho, ó. Mas ele não é extra mate. Ele não é aquela coisa aveludada, seca. Ele tem um pouco de cremosidade. Mas também não é que é brilhante. Muito na medida, sabe? É bem, bem mal esse batom. E aí tem a gama de cores, né? Que é ótima. Que tem dos nudes. Ele falou também que tem que fazer um equilíbrio entre os nudes mais clássicos pra atender as clientes que são mais clássicas da Dior. Mas também cores mais ousadas. Então, tem lá um pink, tem um coral, uma coisa mais feliz. E aí tem os dois que são bem legais, que é o branco e o preto. Que ele criou para serem batons que você usa pra mexer na cor do que você tem. Ou fazer um ombre, por exemplo. Então, se você quer deixar mais claro ou mais escuro um batom ou fazer, tipo, algum efeito. Eles também funcionam sozinhos. O preto é preto e o branco. Ele falou que funciona mais pras pessoas que são mais branquinhas e que tem o lábio com a cor mais clarinha. Senão fica muito aquele efeito survista hipogloss. Isso ele não falou hipogloss, mas eu deduzi. Que era isso que ele estava visualizando. Aí ele falou que tem vários lançamentos bafo vindo aí. Falou que a coleção de Natal tá linda. E falou que tem uns lançamentos bafo. Um de base e um de sombra. Então, vamos ficar, ó, de olho. Ele não podia contar mais. E o Ultra Rouge está lançando com exclusividade na The Beauty Box. Então, eu vou pôr os links todos aqui pra vocês chegarem nos produtos que eu estou mostrando nesse vídeo. Mas fica a dica que esse batom é realmente bafo. E as cinco cores que ele indicou, que eu mostrei, são realmente muito, muito lindas. Eu tô agora com o 999D. Eu vou passar um que é o mais escuro pro jantar. Já mostro. Chegamos para jantar. Eu tô com esse look muito mar. Olha esse vestido. Ele tem a manga toda plissada. Faz a luz aí pra mim, bem, pra dar um realce no meu videozinho. Aí diz pra vocês. Ó, faz assim. Olha a luz da Marcela, mano. Vou refazer esse vlog desde o começo. Isso aqui faz fila. Volta pra cá. Olha lá. Olha o veludo, o detalhe. Olha o plissê. Ele voa. É o azul noturno. Posso falar? Amei. Scrunchy. Ela é muito fecha. Eu tô muito nesse amor pelo Scrunchy. Essa é a nossa pizza triunfada, porque ficou muito mais bonita graças ao quê? A luz da Marcela. Escovação de corpo azul seco. Ativa a circulação. É maravilhoso. Maravilhoso. A gente tá na farmácia meia-noite, porque somos dessas. Bom dia. Estamos aqui no nosso último dia de viagem. Mas não é porque é o último dia que as boas programações acabaram. Hoje a gente vai visitar o Diário Heritage. Onde eles guardam tipo um museu particular. Que é tão exclusivo, que ele fica numa locação secreta. Achei a gente que é, amor. Você quis fazer esse cabelo, ué? Foi. Ficou bom. Atrás eu nem sei o que. Nem vi. Isso que é o desapego. Isso é o que? Sabe o que? Acordar à tarde. Nossa, eu tô quase espiando. Eu também perdi a origem hoje. Aí a gente faz, coloca uma coisa. Torceu e aqui também, Tamara. Agora vamos, eu tô muito ansiosa. Eu também. Acho que vai ser muito exclusivo. Muito interessante ver um pouquinho desse museu particular. O que é? O que é? O que é? O que é? É? A verdade. O que é? first fashion show. Look, it's like that, it's like an 8 shape or X. You remember during the 30s and the 40s the fashion was like that, like a tube or pyjama. With the new look it's like an X, very feminine, like an 8, very fluid, 40 meters of fabric to make only one dress. It was a scandal in 1947 because of the short age, problem of textile, problem of whatever, you know, just in France after work. Essa sala aqui, olha, isso é um livro original, que é uma autobiografia que ele fez. Tem várias fotos, sketches, livro, revista vintage. A gente vai ver tudo agora. Aqui é um museu brevet, que é um superfície. Aqui é um museu brevet, que é um superfície. Aqui é um museu de 1947, que vem junto com a coleção. A primeira coleção que ele fez da moda também já vinha com o perfume. Que ideia eu tô passando mal. O pessoal que gosta do ventre, de coisas velhas. Para sua mesa, Atom, você pode colocar o seu lipstick em esta apresentação, cristal e metal, e você pode achar, foi muito legal, é refilável, você pode ter novas cores, e você tem que mudar o color que você gosta. Você tem um lipstick para a baga, um at home, e todos os novos shades que você pode achar, e você pode refilhar. Foi muito legal, para a fundação, nos 50. Muito chique. Estou seguro que você pode encontrar no Brasil, em algum apartamento privado. Por favor, me ligue. Um dia você vai encontrar. Estamos em 1957, provavelmente uma das últimas criaturas da casa, antes que o Cristian Dio passasse em 47 de outubro. que loucura, não podia filmar dentro, mas assim, depois de ver todas as coisas ali da beleza, que eu já estava assim, né? Depois a gente entrou, é como se fosse um cofre, onde ficam todas as roupas e documentos, que ele mostrou para a gente, uma seleção que ele fez. que ele fez. Mas existe uma sala gigante, toda controlada, climatizada lá, com um brilhão de coste, uma caixa do Brasil, quando eles fizeram um evento lá. E o Enzelá, 1960 e tantos, uma foto assim, das modelos todas na frente do, ali no Ibirapuera, do Mundo Vento. Assim, reportagem de jornal, de revista do Brasil da época. E tem assim, é muita coisa, todos os documentos, foto, revista, e aí tem os vestidos. Ele abriu um pedacinho assim, para a gente ver. E assim, tudo assim, guardadinho, perfeitinho, com as fotos do lado de fora, tudo catalogado. E aqui é onde vem, os diretores criativos. Então, a Maria Grata vem aqui, o Kim Jones, que é o do masculino. Eles vêm aqui, para pegar inspiração. Eles têm catalogado, ele mostrou uma caixa, que estava aberta, que elas estavam arrumando, que era de uma coleção, tinha todos os desenhinhos embaixo, e o tecido, uma amostra do tecido, de sei lá, de 61. Impressionante! Então, para eles terem inspiração, para criar as coleções, é incrível. Outra coisa muito louca, é que, eu acho que eu não falei isso, nesse vlog. O Christian Dior, ele lançou a primeira coleção dele, em 47, e ele morreu em 57. Foram 10 anos, que rendeu um império. Porque os códigos, eram tão claros, e o estilo dele, era tão definido, que depois, as pessoas, e ele tinha pessoas em volta dele, tão apaixonadas por aquilo também, que quando ele morreu, continuou o legado. Então, realmente, é muito, muito, muito impressionante. Eu tô passada com essa nossa, eu que gosto, né, do vintage, das coisas velhas. Tô assim, uou! Que demais que foi essa experiência, no Dior Heritage. E o Frederic, que foi a pessoa que foi com a gente, ele é o diretor de cultura e história da marca. Então, ele que cuida de tudo isso. e ele tava contando que, eles sempre tiveram o arquivo, mas essa valorização do arquivo, ter o cargo dele, é uma coisa que aconteceu há 10 anos, mais ou menos. Agora, a gente vai almoçar com ele, e aí vai acabar a viagem. Mas, nossa, eu queria aproveitar já, então, pra deixar o meu agradecimento, mais uma vez, a The Beauty Box, por uma experiência incrível que foi. mais essa The Beauty Box viagem, é muito legal poder estar junto com uma marca e uma loja que eu acho tão legal. Eu acho que eu acabei não falando isso em nenhum momento, que pra mim a The Beauty Box já é tão assim, né, de casa. Eu já me sinto tão de casa que eu acabo falando assim, como se todo mundo soubesse. Mas, tem gente que não conhece. Então, vale dizer que a The Beauty Box é uma multi marcas, e é um super destino para encontrar marcas de luxo, marcas muito bacanas, como a Dior. e aí também deixar meu agradecimento para a Dior, porque, realmente, o que a gente conseguiu, assim, de acesso, de experiências, as pessoas com quem a gente esteve junto, foi realmente único. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, um pouquinho não, né, um bastante, um bastante, dessa viagem. Eu adoro poder compartilhar essas coisas com vocês. Eu amo quando eu faço esses vlogs que tem tanta coisa para contar e compartilhar, porque eu fico pensando, gente, se eu estivesse vivendo isso tudo e não pudesse compartilhar, ia ser tão triste. Então, enfim, fica o registro. esse é o meu almoço com chá, porque sou dessas. Acho que combinou supo. Combinou supo, é, todo o almoço de despedida. Ah, demais! Dê-lo! Antes de ir à Dior! Tchau, tchau Paris! Tchau, tchau Dior! Tchau, tchau Dior! Ai, que riqueza Desculpa, deixei os telespectadores Surdos, mas Né? Merci beaucoup E aí temos A anexerzinha Boa, hein? Nossa, a gente vai ser muito amigas E pincéis da The Beauty Box Gente, amei Sério, obrigada Foi incrível essa voyagem Obrigada The Beauty Box Obrigada Dior Obrigada